Isso é porque minha educação não depende do usuário. Eu recebo dois a três mil usuários todos os dias. Aí falou pra mim, você pode imaginar entrar uma pessoa feliz e eu fico feliz. Entrou uma zangada, eu fico zangada. Entrou uma com raiva, eu fico com raiva, com ódio. Eles iam mandar em mim. Nossa, genial. Mas na minha vida quem manda sou eu. Gênio. O que é inteligência emocional? Essa é a minha definição, que eu tenho escrito algo sobre isso. Inteligência emocional, ela tem duas vertentes. Uma social e uma pessoal. A pessoal é, eu me conecto com a emoção certa, no contexto certo e na intensidade certa e tiro o meu melhor. Então aqui, eu trago a emoção certa e tiro o meu melhor de mim. Mas também eu me conecto com a emoção certa para tirar o melhor seu e das pessoas. Então, quando eu tiro o meu melhor, me conecto com a emoção certa e tiro o meu melhor. Quando eu me conecto com a emoção certa e o melhor das pessoas, eu vou prosperar sempre. Sempre. Tira todo o dinheiro de uma pessoa, tira tudo dela. Mas da inteligência emocional, dela em qualquer situação, do melhor dos mundos, o pior dos mundos, ela tirar o melhor dela. No melhor, o pior do mundo, o melhor do mundo, tirar o melhor das pessoas, ela vai prosperar sempre. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. De certa forma, então, se a gente for seguindo essa onda. Então, você é responsável pela modulação do seu ambiente. Sempre. E o seu ambiente, ele devolve modulando você. Eu posso alterar o ambiente. O ambiente me oferece, o ambiente sempre me oferece algo. O ambiente sempre me oferece algo. Mas agora as pessoas fazem de forma reativa, respondem de acordo com o que o ambiente quer. O ambiente é ríspido e ela responde de forma ríspida. O ambiente é pacífico. Quando não era para ser pacífico, ela responde de forma pacífica. Não, eu decido. Eu respondo ao ambiente de uma maneira autônoma. Eu estava dando treinamento, isso na minha carreira. Me chamaram para dar uma palestra para uma empresa de ônibus. Estou falando década de final de 90. E aí, estou lá no negócio de madeira, bambu, solto. E aí, eu começo a falar de qualidade do atendimento ao usuário. Falando para motoristas e trocadores de ônibus. Uns mil. E aí, vem um fortinho, camisa toda aberta, cheia de cordão e tal, blusa dobradinha, um bigodaço gigante. E aí, o cara diz, como é que é, doutor? Ele diz, olha, a qualidade do atendimento do usuário e tal. Doutor, no meu ônibus tem uma plaquinha. E eu disse, e aí, meu Deus? Posso falar? E eu ingênuo, na época. Claro, suba. Achando que ele ia me ajudar. Na placa do meu ônibus disse assim, minha educação depende da sua. Na placa do motorista, do lado do motorista, minha educação depende da sua. Nossa. E eu disse, é. Ele disse, é. Se o cara não está gritando, eu grito. Se ficar calado, eu fico. Se for para porrada, eu vou. Comigo é assim, doutor. Que doce de pessoa. Cara, agora mil motoristas e trocadores. Cara, perdi o controle. Eu disse, acabei. Mal fui contratado, já vou perder o contrato. Acabou. E aí, vem um senhorzinho. Posso falar? Perdi mesmo. Sobe aí, bro. E o ônibus vai ficar. Fala, pessoal gritando. É, é. Lá no Ceará tem uma vez assim, ei. Ah, eu já vi, já vi. Já vi, já vi. Perdi o contrato. Lá em cima tinha um prédio, né? Que dava para o pátio. Os donos me vendem. Olhando de lá. E aí, o senhorzinho disse, ela disse, é. Ele disse, ó, no meu ônibus também tinha essa placa. Eu disse, é. Ele disse, é, eu tirei. Eu disse, por quê? Ele disse, porque minha educação não depende do usuário. Nossa. Eu recebo dois a três mil usuários todos os dias. Aí, ele falou pra mim, você pode imaginar entrar uma pessoa feliz e eu fico feliz. Entrou uma zangada, eu fico zangada. Entrou uma com raiva, eu fico com raiva, com ódio. Eles iam mandar em mim. Nossa, genial. Mas na minha vida, quem manda sou eu. Gênial. Aí, o... Fortinho do time. E ganhou o que com isso, vovô? É no senhor já. Perde se aposentar. Ganhou o que com isso? Forgado esse Mário Broder. Era. É. Tipo, tipo. Era baixinho. E aí, aí olhou, o senhor disse, olha, eu tenho três filhos. Um médico, um engenheiro e uma psicóloga que tá se formando agora. Eu já ganhei três carros. Eles tinham um plano anual de indicadores. Então, quem batia os indicadores ganhava prêmio no final do ano. Eu já ganhei três carros e uma casa. Caramba. Meu amigo, todo mundo calou. Eu sentei. O cara ficou com vergonha e saiu. Guardou as correntes. Guardou as correntes. Fala mais. Fala pra esse pessoal. Eu não tenho competência nenhuma a falar. Fala mais pra esse pessoal. Do resultado. Do que é isso. Do que é qualidade de atendimento do usuário. O que é que você... Você modular o ambiente. Cara, se o ambiente me modular, eu vou ser como uma água, uma boia, um isopor, boiando a água. Pra não dizer outra coisa, boiando a água. Sim, perfeito. Pra não dizer outra coisa. Vou ser levado de um lado pro outro. Se a maré me leva pra lá, eu vou. Você vem pra cá. Então, eu vou te contar uma história agora e depois você vai me contar uma que eu vou te pedir. Que é a situação mais difícil que você reverteu. Eu comecei a dar aula muito cedo. Eu... Que eu considero pra médico muito cedo. Pra você ter uma ideia, eu dava aula de fisiologia pra médico quando eu ainda estava na residência. Uau. E quando eu saí... E para residentes. E quando eu saí e fui fazer minha pós-graduação de medicina esportiva, né? Antes de terminar a pós-graduação, eu tava dando aula de medicina esportiva. E por que isso? Não é valentia, não é nada disso. É que eu já atendia medicina esportiva desde a residência. Porque era uma coisa que eu gostava. Identidade. Exato. E eu tava querendo... E assim, eu sempre duvidei daquilo que eu sabia, sabe, Paulo? E eu acredito na necessidade de um bom professor. Sabe? Mesma coisa. Eu preciso ter um bom professor. Eu sempre tenho um bom professor, sabe? Eu sempre tenho gente muito melhor do que eu pra olhar e falar assim... Que... Agradecer que essas pessoas estão ali e assim... Correr pra elas. Pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? O mestre com amor. Exato. E aí, o que acontecia? Eu era muito jovem, pra médico, pra ser professor. E eu dava aula. E eu tentava, o máximo possível, né? Parecer mais velho. Eu punha terno, gravata, com não sei o que. Aí ia dar aula. Cara, eu dava... Um curso que eu comecei a lecionar era a aula de sábado e domingo. Dava 8 a 10 horas por dia. Começava às 8 da manhã e terminava às 6, 8 da noite. Isso sábado e domingo, né? E eu lembro que era muito complicado porque o sábado... Quando não era o sábado inteiro, pelo menos até metade do sábado era convencendo o pessoal que eu tinha critério pra estar ali. Então, os alunos da pós-graduação, os outros médicos ficavam... Sabe? Era um bombardeio, cara. Eles primeiro me sabatinavam, aí depois eles seguiam adiante a aula. E era muito difícil porque era um curso que eu lembro. Eu tinha de 500 a 700 slides. Então, você que tá acostumado a dar aula... Dois dias. 500 a 700... Dois dias. 500 a 700 slides é um... É muita informação. É muita informação, né? Porque eu ficava indexando tudo. Ó, tem um artigo desse que fala isso, tem um artigo desse que fala aquilo. Cara, e assim, eu sempre me preocupei com aula, né? De trazer o que a pessoa vê ali, né? Porque artigo ela lê na casa dela. É. Aliás, muito mais confortável, né? Ela senta no poltrona dela, põe a água do lado, tá de pijama, ela lê quantos artigos foi. É que ela precisa saber como que ela olha isso, né? E como que ela conecta as coisas. E assim, o começo da minha carreira foi muito difícil porque era isso, né? E eu tinha, às vezes, que reverter essa situação no mínimo de tempo possível. E eu sempre entendi que não dava brigar com o aluno. Você não briga com o aluno. Né? Então, eu me colocava numa condição inferior e falava, tá bom. Então, se quer discutir isso, vamos discutir isso. E depois me virava pra conseguir dar o resto do conteúdo. Agora você, qual que foi a situação mais complicada que você viu que você reverteu assim? Cara, eu acho que foi isso. Eu... Eu... Entrava, né? Em curso... Método CIS. Método CIS é esse meu grande evento, né? Sei, eu conheço. Doze mil pessoas, oito mil pessoas presencial, quatro mil pessoas... Online. É, nas unidades. Nós temos unidades em todo o Brasil. Então, mas tem fora do Brasil também, não tem? Tem, em Portugal. São 60 países. Aliás, 60 cidades, né? São. Esse último foram mais de 70 cidades. Caramba. É. E aí tem Boston, Orlando, Angola, Portugal... Que sensação. É, Madrid, Espanha. E, no início, cara, eu ia, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Os caras, eu dizia assim, não paga. Não paga. Porque eu me olhava adiante... Quem fazia levava alguém que não tinha feito. Mas quem não tinha feito não queria estar ali. Só tava porque algum parente doido, algum amigo doido foi, mudou a vida e arrastou aquela pessoa à força. E era a força. Então, todo início de curso, eu tinha que enfrentar um paredão de fúria. Pessoas que não queriam estar ali. Era um marido que não queria estar ali, uma esposa que não queria estar ali. Se você não for, eu me separo. Era literalmente isso. Sócios, filhos... Então, eu tinha 60% das pessoas que não queriam estar ali e 40% animadíssimas porque estavam ali. Só que, meu amigo, quem não queria estar ali, os que mais não queriam, iam pra frente. É incrível. Era assim. Quem mais não queria, tava ali pra me desmascarar na frente. E era logo na frente. Os outros que não queriam estar ali, mas não tinham tanta... Tavam lá atrás porque não queriam nem chegar. E os animados estavam no meio. Era um sanduíche. Então, eu ia lá pra convencer. Então, eu passava metade de um dia... Nossa. Pra justificar o curso. Pra me validar que eu podia dar aquele curso. Não, e você tem três dias só no Método CIS, né? E eu perdi a metade de um dia só pra isso. Mas isso eu preciso te contar. Porque esse casal de amigos foram assistir o Método CIS e a esposa praticamente empurrou o esposo pra ir. E ele voltou maravilhado, achou lindo. O que mais teimoso do mundo, né? E ela virou pra mim e falou assim... Cara, foi tão bom. Ele mudou tanto alguns aspectos da vida dele. Que se ele não tivesse ido junto, a gente tinha se separado. Eu ouço isso muito. Agora, eu nunca imaginei que seria essa estatística, né? 40% tá lá pra te testar ou pra te... Hoje não. Eu nunca entraria pra dar aula numa situação assim. Eu não... Porque até assim... Eu sei que são as pessoas que falam mal de mim, que me... Até me agridem pra outros profissionais. E eu penso assim... Cara, eu vou fazer a pior coisa possível pra essa pessoa. Um dia eu vou fazer essa pessoa vir e apertar minha mão. Porque você faz uma coisa ruim pra pessoa, Paulo. Pelo menos, né? É... Você tem aquela vingancinha naquela hora, o cara fica com mais raio de você. Aí ele tem certeza que ele tava certo, entendeu? Agora, quando você faz uma coisa que o cara tem que dar o braço a torcer... Cara, aquilo é... Desculpa a expressão, mas é cagar um abacaxi do contrário, cara. Então, se tiver alguma coisa pior do que isso, me conta, porque... Quantas pessoas chegaram pra você pra pedir desculpa? Uma pessoa. Sério? Uma pessoa. Porque eu acho que... Pra você se desculpar, você precisa de muita coragem. Primeiro, você tem que admitir que você fez alguma coisa. É. Segundo, você pode ou não contar o que você fez pra justificar a sua atitude. E terceiro, você tem que pedir desculpa, né? Eu acho que o ambiente médico é mais vaidoso. Ah, eu acho que todo ambiente profissional, assim, ele tem um pouquinho disso, né? Eu acho que o ambiente médico é mais vaidoso, porque... E impede deles pedirem desculpa. Porque você pedir desculpa, né? Infere que você cometeu um erro. E médico não pode errar, né? Teoricamente, né? Quando você fala erro médico. Qualquer erro, o médico errou. É. É assustador. É. Mas esse cara, eu te falo... Esse eu posso falar o nome. É um dos meus melhores amigos. É o Valentim. Ele é nutricionista. E aí, um dia, a gente tava sentado junto, conversando. Aí, ele falou pra mim, cara, Paulinho, eu preciso te pedir desculpa. Eu falei, por quê? Não, porque eu achava que você era um médico bombado. Que você dava bomba pros pacientes. E aí, eu tava atendendo uma paciente sua, lá no Norte. Ele tinha um consultório no Rio de Janeiro. E eu acho que era no Maranhão, se não me engano. Aí, ele falou que ele tava atendendo uma paciente minha no Maranhão. E aí, ele começou. Não, mas ele te dá uma coisa, né? Ela, não. Não, mas não é possível. Deixa eu ver a tua receita. Aí, ele falou, eu vi a receita. Aí, depois, ele falou assim, não, mas ele te falou pra tomar alguma coisa. Não, ele falou o contrário, que não era pra tomar. Ele falou que era importante eu seguir a dieta e fazer exercício do jeito que a equipe de treinamento dele passou. E aí, ele falou assim, cara, aquilo caiu na minha cara, porque a minha paciente, ela não precisou te defender. Ela só falou o que você fez. E aí, eu olhei pra mim e falei assim, como eu sou um bosta, né? Eu olho pro cara e eu acho que ele faz de tudo. Esse teve coragem de chegar pra mim e pedir desculpa. É, eu dou aula nos Estados Unidos, numa faculdade, em Orlando, há muitos anos. Mas, nos primeiros anos, eu sempre dou aula julho e dezembro. Eu passei, depois dos terceiros anos de faculdade, dando aula lá, passei sete anos, os alunos, os professores da faculdade, alguns alunos estavam em mestrado e tal, me pedindo desculpa. Todo ano voltava, eu queria pedir desculpa. Cara, e eu não sabia nem porquê. E muitos eles nem falavam porquê. Mas eu preciso lhe pedir desculpa. Preciso lhe pedir desculpa. Preciso lhe pedir desculpa. Eu nem sei... A maioria nem sei porquê. Eles nunca falaram porquê. Mas pediam desculpa. Bom, a constância da verdade, amigo, é... A constância da verdade, ela é... É real. É que é o que a gente é muito forte, né? Eu olho pra pessoas, assim, que tem mídia como nós, que no meu caso eu acho que é um acaso, assim. Eu não fui preparado profissionalmente pra ter mídia. Eu só acho que parte daquilo que é a responsabilidade de um médico é esclarecer a sociedade. E eu não peço pra ninguém acreditar em mim. Pelo contrário, eu peço. Duvide de mim. Vai estudar o que eu te falo. Vai pesquisar. Vai escutar outra opinião. Porque eu não tenho... Eu sei de onde eu tirei. Eu sei qual é a minha experiência. Eu tenho muita tranquilidade. Não tem problema. Vai. Mas senta aqui. Vamos conversar um pouquinho. Escuta o que eu tô te falando que pode te ajudar. Agora, eu entendo que pessoas que acabam tendo essa mídia que a gente acabou construindo com o tempo, as pessoas criam histórias pra justificar porque que você tem essa mídia. e que pra caber pra elas. Porque, na verdade, não é uma coisa direcionada a você. Ou pra justificar pra elas o que ela não tem, o que ela não fez. Exato. E sempre há uma história. E eu comecei a notar isso, Paulo, porque quando eu comecei a conversar em podcast, bater papo, que é o que eu gosto de fazer. Aquele papo tranquilo, sem pretensão. E as pessoas sempre me perguntavam assim, mas como que você fez isso? Mas como que você... E não tem explicação. Eu vou lá, abro meu computador e abro meu telefone, ou eu converso com as pessoas. Qual que é o teu problema? Vamos lá. Você tá com dúvida do quê? É muito engraçado que parece uma sabatina de idocência todo dia. Porque vai conversa de pingulinha roda gigante. Não tem a menor constância. Tá falando uma coisa aqui e aí o cara... Ah, eu briguei com a minha namorada. E agora? O que eu faço? É uma maluquice. Todo dia de manhã. E o que eu faço é atender as pessoas. É conversar com as pessoas. Agora, como que isso se torna? É a constância. Ninguém sabe quanto tempo eu fiz. Eu marco lá. A gente tá na... Se não me engano... Sexagentes é uma terceira live. 600 lives de manhã já. Uau. Então, quer dizer, isso é antes da pandemia. Uau. E quando eu abri a live de manhã, porque eu tinha que fazer meu aeróbio, tinha 10 pessoas. Você faz que horas? 7 da manhã. Eu abri a minha live lá de manhã, tinha 10 pessoas. Eu falava com 10 pessoas. Porque 10 pessoas é importante. Coloca 10 pessoas na frente da gente aqui, você vê o quanto é importante. E... Pra elas. Sim. Exatamente. Talvez não seja tão pra você, mas pra aquela pessoa pode mudar uma vida. Exatamente. Pode impedir ela de fazer uma bobagem. Pode ajudar ela a sair de uma bobagem que ela cometeu. Porque eu sei que ninguém vai estar 100% capaz de estar próximo de mim. Não é todo mundo que vai. Eu tenho um horário de consulta, uma agenda de consulta que é limitado. Eu começo 9 da manhã, 10 da manhã, e vou até 9 da noite, às vezes 10 da noite. Não adianta. Eu não consigo atender mais que isso. Quer dizer que se você for ver quantos slots de atendimento eu tenho por mês, sei lá, tem 150, 200 slots. Numa live tem 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Onde que eu vou colocar esse pessoal? Então ali é a chance da gente conversar. A gente consegue conversar ali. E eu vou respondendo as perguntas que eu consigo ver. E puxando pra assuntos que são as decorrências dessas perguntas. Por que a minha opinião é assim? Por que eu acho que você deve fazer assado? Ou por que você está querendo isso? Porque pode ser que tenha um problema. Então, teve uma situação curiosa. A gente estava numa feira na BTFF ano passado. E estava numa mesa redonda respondendo a pergunta do pessoal. Um dos caras levantou e falou assim, ah, eu queria perguntar a você como que faz pra ter bastante seguidor. Aí eu perguntei pra ele assim, quantos seguidores você tem? Ele falou, ah, eu tenho pouquinho, não passa de 20 mil. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei assim, sobe aqui em cima. Aí ele veio, subiu, dá a mão pra Roberta. Ótimo. Agora eu vou descer. Olha pra sua frente. Tinha umas 2 mil pessoas na sala. É pouca gente ou é muita? Aí ele, cara, é muita gente. Eu falei, então, você tem 10 vezes mais que isso. Agora, começa a falar coisas da sua profissão. Aí ele, ah, ah, ah. Fala o que é importante pra eles ouvirem. Exatamente. Não pro que te interessa apenas falar, mas algo que agregue na vida deles, algo que mude a vida deles. Aí eu virei pra ele e falei assim, se quer que eu te ajude, eu vou te fazer pergunta, tá? Aí você vai me falar. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Aí eu perguntei, como que você se sentiu? Importante. Eu falei, então, então todo dia você tem a oportunidade de falar pra 20 mil pessoas que é 10 vezes o que tá aqui e você acha que isso não é importante? As pessoas, elas não entendem mais o que é o contato. O digital, ele meio que suprimiu o que é essa percepção da influência que a gente causa pro bem e pro mal. De cada atitude que a gente toma, pro bem e pro mal. E elas começaram a se sentir desvalorizadas, mas elas não percebem o quanto elas são importantes na vida de outras pessoas. Paulo, se você fala pra 200 pessoas, cara, você encheu uma sala de aula. Se você fala pra mil, você encheu uma quadra. Se você fala pra 50 mil, você encheu um estádio. Isso é muita gente. E eu vejo pessoas que falam assim, ai, mas se eu tivesse tantos milhões de seguidores, o que que ia mudar? A pessoa tem que perguntar, o que que te motiva? É o teu sucesso? É a tua fama? É o teu dinheiro ou é a vida daquela pessoa? A gente teve uma falha ontem, a equipe deu uma falhada num evento meu, e tinham 400 pessoas. Bom, 400 pessoas, eu tenho... Petit comité. Mas o meu empenho foi como se tivesse 30 mil pessoas. Teve uma vez que... Porque aquela pessoa é importante. Uma pessoa é importante. Ontem eu fui fazer um amigo meu, um mentorado meu, pediu que eu desse uma palhinha e ele tá fazendo um reality. E a equipe pediu que eu passasse lá no reality dele, eu fiz uma ponta. E depois do reality com... dentro do reality, me entrevistaram ali nos bastidores, algumas coisas. Tinha o câmera. Eu vi que o câmera tava com problema. Eu lia aquele cara. E eu disse, cara, tem três filhos. Você não tá dando limite pros seus filhos mais velhos. Aí já começou a chorar ali. Aí começou a chorar. Eu disse, ó, você tem que ser paciente. Você não vai impor limite com explosão. Aí falei um pouquinho e tal. Eu não precisava falar aquilo. Mas eu vi. Pra mim era claro. Como é que eu não ajudo uma pessoa? Porque uma pessoa é importante. Tá entendendo? As 400 pessoas são importantes. Então, se eu faço por mim... Ok, só vou fazer o que tem ganho. Mas se você faz pelas pessoas, você vai fazer uma live apaixonado com 10 pessoas. Vai fazer uma live apaixonado com 200 pessoas. Sim. Com 2 mil pessoas. Com 10 mil pessoas. Ou você vai conversar apaixonadamente com uma pessoa só. Alguma pessoa. E você vai se sentir bem. É verdade. Você esquece a sensação. Você tem algo pra dar. Você tem algo pra aprender. Você tem algo pra dar, pra contribuir. E quando você tá preocupado com o número, não necessariamente você tá preocupado com qualidade. É, não. Ah, eu quero ter 10 mil. Então você não tá olhando pra um. É. Porque é impossível você olhar pra 10 mil. Você tá olhando pra você.